O crescimento e desenvolvimento do município são norteados por regras que devem ser rigorosamente obedecidas por órgãos públicos, empresas e cidadãos. O conjunto de normas é chamado Plano Diretor, documento que estabelece um planejamento de longo prazo. Nos últimos meses, o plano foi totalmente revisado com a ajuda da população e está pronto para ser analisado na Câmara de Vereadores. O documento já foi finalizado por parte da Prefeitura e prevê os rumos para Varginha nos próximos 10 anos. Para comentar o assunto, eu converso com o secretário de Planejamento de Varginha, José Manuel Magalhães Ferreira. Secretário, de maneira geral, como que foram as etapas do desenvolvimento desse Plano Diretor da cidade? Nós tivemos três grandes etapas. A primeira foi a etapa do diagnóstico. Passamos aí vários meses, primeiro pesquisando nas fontes que nós tínhamos, os dados de Varginha e consultando a comunidade. Naquele momento, fizemos várias audiências com as comunidades, aqui em Varginha foram cinco, inclusive na área rural, para a gente ter a dimensão do que é Varginha do ponto de vista de dados, como que a população sente Varginha, como é que ela percebe, Varginha, seus problemas, suas potencialidades e, é lógico, também o corpo técnico das diferentes entidades, tanto da Prefeitura, como o Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, o pessoal do comércio, o pessoal da indústria, foram todos escutados e fizemos esse diagnóstico. Num segundo momento, depois desse diagnóstico pronto, fizemos uma grande audiência pública, onde as pessoas tiveram acesso ao resultado desse diagnóstico e puderam participar. Depois disso, fizemos uma montagem de diretrizes. Dentro daquele diagnóstico, dentro das aspirações que apareceram, quais seriam as diretrizes gerais do plano diretor. E, finalmente, fizemos a lei, montamos a lei com o resultado disso tudo. Depois dessa lei, fizemos mais uma audiência pública, o pessoal pôde de novo participar, pôde ver o que é que tinha sido apresentado, se aquilo que foi aspiração, se aquilo que foi problema, se aquilo foi potencialidade, se apresentou dentro do plano e, agora, finalmente, nós conseguimos formatar esse plano e fechá-lo enquanto lei do plano diretor da cidade de Varginha. E, nesse momento, a etapa, ele segue para a apreciação da Câmara Municipal? Isso mesmo. Então, agora, nós estamos finalizando impressão, encadernação, essa parte toda. O prefeito encaminha a Câmara Municipal. A Câmara Municipal, no fundo, vai refazer, de certa forma, um pouco esse trabalho. Ele vai ver se o plano diretor, como eles são representantes do povo, a Casa Legislativa, se essas aspirações foram traduzidas no plano diretor, se ainda pode, que ainda cabe, alguma modificação, algum acréscimo, alguma retirada, vão fazer também audiência pública, a própria Câmara vai fazer e, finalmente, votar o plano. E, secretário, dentro do próprio documento, dessa previsão, são ações que já podem acontecer a curto, médio ou longo prazos? A gente sempre pensa que o plano diretor vai trazer ações específicas na área. Mas essa não é a função do plano diretor. O plano diretor dá diretrizes para o desenvolvimento da cidade, nos próximos 10 anos, para uma primeira revisão, mas ele pode até pensar mais longe. Então, o que nós sentimos nesse plano diretor, especificamente? Há, ao menos, três grandes anseios por parte da população. Um anseio por melhorar a mobilidade na cidade. Isso foi assim, apareceu em quase todas as audiências públicas. Nós precisamos facilitar a forma do pessoal se deslocar dentro de Varginha, ter mais facilidade para isso. Nessa mobilidade, também, priorizar, não o automóvel, mas priorizar o pedestre, priorizar as bicicletas. Ah, mas a Varginha tem muito morro. Tá bom, o pessoal está dizendo, ó, diminui o fluxo de carros e melhora outro tipo de mobilidade. Então, esse foi um aspecto. Outro aspecto foi acessibilidade. Ah, é um tema já recorrente, mas Varginha sentiu e sente que nós temos muita dificuldade para acessibilidade. É uma população que está envelhecendo, como todo o Brasil, o diagnóstico apontou isso. É uma população que tem um número considerável de pessoas com deficiência, né, que estão aí na cidade. E, assim, nós temos questões de calçadas. Não é só no centro, não são só calçadas estreitas, né, saídas de garagem. Então, esse foi o segundo ponto, a questão da acessibilidade. E um terceiro ponto que apareceu muito marcante foi a questão do meio ambiente. É impressionante como algumas conferências, alguns contatos com a população, especificamente em algumas áreas da cidade, sentiram que está na hora de Varginha fazer uma atenção especial ao meio ambiente. Você vai dizer assim, mas, Manuel, isso são temas que estão aí no mundo inteiro. Sim, mas a nossa cidade está sentindo isso. A nossa cidade, a população da nossa cidade, os técnicos da nossa cidade estão sentindo que está na hora de Varginha se preparar, e essa é a finalidade do plano, né, está na hora de Varginha se preparar para aprontar isso. Mas não vai sair uma rodovia nova do contorno? Não está lá. Se nós estamos falando em mobilidade, uma das consequências disso vai ser a proposta de uma avenida do contorno. O prefeito, inclusive, nomeou uma comissão, já fizemos um desenho, mas ele não está lá. Dentro do plano diretor. O plano diretor está dizendo assim, precisa melhorar a mobilidade. O que é que é isso? Aí sim, a gente vai partir do diagnóstico de novo e compor todas essas ações específicas. Ok, obrigado pela entrevista, pelas informações também. E o Clídez Oliva para o Jornal Cidade. A revisão do plano diretor teve início em novembro de 2016 e contou com a ajuda da empresa Mir Projetos Sustentáveis de Belo Horizonte.